Olá pessoal, começamos o episódio de hoje em Arassatuba, interior de São Paulo. Iremos conhecer então a história de uma instituição importante na cidade, o Complexo Ritinha Prats, que contribui há 42 anos para a melhoria da qualidade de vida de tanta gente na cidade e na região. Eu, o Léo Chaves, cooperado da Credcitos, apresento Histórias que fazem sentido. Em 1977, José Américo do Nascimento funda o hospital que hoje tem como presidente a sua filha, Cida Nascimento Xavier. Desde então, o hospital desenvolve um trabalho estruturado na área de saúde e inclusão social. Nós demos início aqui à fundação da entidade, o meu pai e mais uma equipe de pessoas, principalmente porque o meu irmão, Carlos Américo, nasceu com deficiência porque teve problema no parto. O senhor voltaria lá atrás e faria tudo de novo? Vale a pena? Ah, com certeza. Acho que foi um grande passo que a gente... Não vou dizer que talvez esteja realizado, porque a gente tem muitas coisas para fazer e que deixou de fazer e gostaria de fazer, mas eu me sinto muito feliz. Quais são os novos passos, objetivos? O grande desafio nosso agora é ampliação para mais leitos no hospital. Já investimos mais de um milhão, está prontinha, agora está no Ministério da Saúde em Brasília. Para que a gente possa começar a chamar os novos pacientes que estão aguardando em uma fila de espera. Quando o paciente é admitido na internação, o nosso foco é especificamente na reabilitação ou então na prevenção do agravamento da doença desse paciente. O nosso hospital, ele recebe recursos do Ministério da Saúde. O restante é complementado com as doações. Nós temos hoje a captação de recursos, que é um sistema de telemarketing. Depois nós temos os parceiros, são as empresas. Cada família que tem um ente querido no Ritinha sabe quantas adversidades estão pelo caminho. Mas sabem também que há sempre algo que pode ser feito para que alguém se sinta melhor. Nós viemos para cá e o Cris foi se acostumando, né? Eu também fui me acostumando com o ambiente e ele acabou ficando aqui. Ele é assistido por uma equipe multidisciplinar. Isso daí é muito importante para ele, para o desenvolvimento dele. Quando a gente diz histórias que fazem sentido, falamos dessa capacidade de superarmos os desafios. Em 2017, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu ia participar de um campeonato. E aí eu estava treinando um dia antes. E aí um amigo meu estava nas minhas costas. E aí eu fui tentar dar uma queda nele. E assim que eu fui tentar jogar ele, eu desloquei a minha C5, a quinta vértebra cervical. E aí na hora eu perdi os meus movimentos, perdi a minha sensibilidade. 15 dias depois que eu cheguei em casa, eu consegui sair do aparelho. E aí eu consegui respirar sozinho de novo. E isso foi um alívio para mim. Só o fato de estar respirando de novo sozinho é muito bom. E agora eu queria perguntar para o Gabriel sobre os novos desafios, né? Sobre quais são os novos planos. Eu pretendo agora buscar essa nova cirurgia para eu poder estar tendo uma evolução melhor. As expectativas são muito boas de estar voltando o movimento, pelo menos dos braços. A disciplina diária de você, todos os dias, seguir as recomendações dos médicos, da fisioterapia. Fiz o tratamento aqui para poder estabilizar mais, para eu conseguir ficar sentado. Eu não evoluí mais por conta dessa correção que eu preciso fazer ainda. Cetinho, como é que você fez para superar tudo isso? Como é que você faz? Minha mãe e minha família me dão muita força. Meus amigos me dão muita força. Esse canal que eu fiz no YouTube, as pessoas me fortalecem muito nos comentários. E isso me deixa alegre, me deixa mais motivado para poder também estar vindo fazer o tratamento. Gabriel, a gente fica realmente impressionado com a sua força. Queria te parabenizar, agradecer pelo seu depoimento, pelo exemplo do ser humano que você é. Obrigado. O amor, ele supera tudo. A gente dando todo o amor e carinho para eles, isso é muito importante. E fazer com que aquele dia daquela pessoa seja único. Então, eu acho que é uma coisa especial, é diferente trabalhar aqui. Eu tenho muita esperança de voltar a ter meu movimento. Então, eu não tenho por que ficar triste. Se eu parar, eu tenho que lutar para conseguir, né? Então, como podemos ver nesse episódio, o cuidado com o paciente, o respeito aos conceitos éticos e a transparência com que a gestão do hospital é conduzida, permitem que tantas histórias sejam transformadas. É por acreditar no trabalho de quem se dedica a cuidar da saúde das pessoas, que a Credicitos está sempre aprimorando o seu atendimento aos profissionais e empresas da área da saúde. Você do setor da saúde, procure um dos nossos pontos de atendimento e se surpreenda com as nossas ofertas de valor para toda a cadeia da saúde. Obrigado, então, pela companhia e até o próximo episódio.